Então galera, tô de frente aqui pra uma mesquita, aqui atrás de mim, ali é o Arbor, onde eu vou pegar o ferry de manhã, tô fazendo esse vídeo porque um amigo pediu, comentei pra ele a situação que eu tava aqui, que viajei hoje de carona e vou ficar aqui hoje no meio da rua. Não tenho onde dormir, mas é muito caro, hoje viajei de carona, como eu falei, experiência incrível, as duas pessoas que me deram carona foram incríveis, não sei nem como dizer, como explicar. E tô aqui, peguei a internet desse hotelzinho aqui do lado, hotelzinho que é carinho, aqui tá minha caminha, tá vendo? Tem comidinha ali, tem água, enxugando a toalha. E é isso, não precisa mais de muita coisa não. Amanhã, daqui a pouco, daqui a umas 5 horas, vai amanhecer. E parte pra Lancaui. E é isso, valeu!